Ilha dos Amores, Parque Moscoso, Centro de Vitória, foi aqui há 110 anos que nascia a ideia de criar o que viria a ser o maior clube do estado. Um lugar histórico, né Jairo? Verdade, histórico para todos nós capixabas. A história mostra que os cabeças pensantes pensavam grande em ter um clube democrático, bem organizado, e que tudo aconteceu com origem aqui, nesse ponto histórico do Parque Moscoso, nasceu juventude vigor, com as cores verde e amarelo. E o Rio Branco sempre na vanguarda, né? Eram jovens impedidos de jogar futebol no clube da elite, aqui da capital, que resolveram fundar o clube e esse clube viria a ser o maior de todos, né? É, exatamente. Um clube democrático, né? Sem querer fazer a distinção de qualquer gênero, raça, cor, credo, entende? Enfim, realmente foi um clube super democrático. O time do povo. O time do povo. Olha, a tradição, onde quer que estejamos no Brasil, eu viajo bastante para os estados de afora, o Rio Branco é referência no futebol capixaba. Então, representa muito a tradição, taça, taça Brasil, campeonatos brasileiros. O Rio Branco não é um clube só da terra, da nossa cidade, do nosso estado. Ele transpõe as barreiras, inclusive, fora do nosso país. Eu sempre falo com as crianças que, antes de ser Vasco, Planeta e Botafogo, nós temos que gostar de clubes da terra. O Rio Branco é uma referência muito positiva, que tem histórias marcantes aqui no nosso estado. E creio que dias melhores estão chegando para o nosso Branco. Posso correr o Rio Branco desde quando, Eduardo? Desde um mês. Desde um mês. O que você acha de ir no estádio para ver o Rio Branco? Bem legal. O que você mais gosta? Olha o nosso time ganha. O Rio Branco. Tchau, tchau.